Fala galera tudo beleza sol hoje o vídeo é com essa égua aqui não tem muito o que fazer é é só dar manutenção mesmo cascamento básico precisa acompanhar aí desde já a gente já perde aquela força deixa seu like se inscreve no canal ative o sininho das notificações e de seus comentários aí a compartilhe o vídeo ajuda a nossa beleza Bora lá é bom pessoal o caso eu saio aqui o casqueamento dela é o casqueamento básico é o casqueamento para manutenção do casco cada 30 dias 35 dias eu vim aqui na propriedade e eu vim aqui para casquear a troca fazer manutenção né tem alguns animais que precisa um pouco mais de atenção eu não falo do animal aí que vocês viram no vídeo anterior eu tive que travar o casco dele né com um oraninho quente é a técnica que eu uso geralmente ou que eu faço aquela técnica do arante ou abro uma janela e a façadura dele foi e do sujeira entrando no casco e ele cresce muita pinça ele não tem não tem o casco cúmparo que nem esse normal aqui eu tenho uma erva ela é utilizada para a laça endufa e a laça cabeça é usada para a laça cabeça e ela também é usada para a laça pé se eu não estou enganado eu só vou limpar a lateral da vanilha para dar vazão da sujeira a raça dela cresceu vou fazer 37 dias desde o último casqueamento uma atrasada agora dois dias né tá meio corrida tá meio corrida vai vender aqui no prazo tá ficando pra achar quebrado mas tem que fazer essa manutenção porque se deixar o casco ele fica mais arrumando aqui ó final aqui ó tá e aí e aí e tá veja e isso aqui e eu casa e aí a vaga gente e eu O cavalo pisa mais para fora Mais para um lado, mais para o outro E com isso a gente vem Tasqueia, corrija, equilibra o casco Tenta deixar o casco mais equilibrado possível Tasqueia, corrija, equilibra o casco Tenta deixar o casco mais equilibrado possível E daqui a 30 dias eu volto aqui Faço o mesmo procedimento De manutenção Para manter o casco íntegro O nosso trabalho Na realidade é prevenção O serviço nosso é prevenir Futuros problemas E quando acontece problema A gente tenta resolver Mas a princípio Servir de casqueamento é prevenção Prevenir problemas futuros Estável problemas futuros Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá despreguiçando. 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 Se inscreve no canal. E relembro. Seu like. Se inscreve no canal. Aqui em cima da notificação. E deixe seus comentários aí. Compartilhe o vídeo. Ajuda a nós. Com Deus. Até a próxima. Tchau.